E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o pessoal Fábio Asboz. E no vídeo de hoje, eu vou continuar essa série de cuidar com esses erros. E desta vez, cuidado com esses erros, seus treinos de pernas. Pois, além de você prejudicar os seus resultados, vocês podem até se machucar se executar alguns desses. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, verifique suas inscrições, clica no sininho para ativar as notificações, beleza? Sinais de longas, roda a linheta... Bom, pessoal, falei que alguns desses erros podem prejudicar seus resultados, mas um deles são tão graves que podem até te machucar seriamente. E vamos começar... um deles que é o agachamento, pessoal. Muita gente machuca a coluna fazendo o seguinte erro... e se você estiver em um lugar de se machucar, você não pode prejudicar os seus treinos, não pode prejudicar os seus treinos. E se você estiver em um lugar de se machucar, você não pode prejudicar os seus treinos, mas um dos treinos, você não pode prejudicar os seus treinos. Você está aqui, pessoal... primeiro, você pode ver ele para trás... e na hora de descer, além de se infeccionar ele correto, você inclina o treino para frente. os traços... toda sobrecarrega é acima da sua lombar. A sua lombar corre um sério risco de ser lesionada. Tudo bem, pessoal? Então... a execução correta é a seguinte... Primeiro, pessoal... vamos lá... entra embaixo da barra... a maneira de tirar a barra na mão... beleza? A gente tem uma sobrecarga... você não vai conseguir fazer isso... entra... levanta... vem... barra nas costas... para a barra na direção do chão... tudo bem? Olha... postura reta... tudo bem? E aí sim... você vai recrutar o seu quadríceps da maneira correta... tudo bem? Sem prejudicar a saúde da sua lombar... colocando a cada vértebra da sua coluna... encaixada na posição correta... beleza? Na hora de guardar... olha... engancha... sente o que está preso... e você sai... simples assim... beleza, pessoal? Vamos lá... vamos para o próximo exercício? O próximo exercício que eu vou mostrar aqui... que muitas pessoas cometem erros também... é no afundo, pessoal... e qual que é o erro? Isso aqui, pessoal... perna de trás... muito próxima da perna da frente... e isso faz com que a sua perna de trás... digamos que... freia o movimento e atrapalhe o seu equilíbrio... então... uma dica que eu dei para vocês para ajudar a ter o funcionamento correto... começa de baixo para cima... apoia o joelho de trás do chão... de maneira reta... está vendo? E aí é só fazer a ação com a perna da frente... quanto reta. Não tem erro está em troca está em troca... Não tem erro porquê só E aí e aí . Beleza, pessoal? É isso aí, super simples, não tem erro. Apoie o joelho de trás no chão, de forma que a sua perna fique reta, totalmente perpendicular ao sol, e faça a ação com a perna da frente. Aí sim o senhor está fazendo o joelho corretamente. Valeu? Boa para o próximo. Próximo exercício, pessoal, para finalizar essa série de treino de perna, eu vou fazer aqui na cadeira extensora qualquer um dos erros que muitas pessoas cometem e pode até gerar uma lesão. Entendem comigo? Olha isso aqui, pessoal. Olha onde está o apoio de pé, literalmente em cima do pé. Aliás, eu falei errado, não é a peça de pé, é a peça da perna, é o braço em cima do pé. Aí você vai sobrecarregado, que é a ação do seu tornavelo, podendo gerar uma lesão. Então, qual que é o ideal? Ele põe na sua extremidade distal, na sua tíbia, tá? E aí sim você vai estar fazendo a alavanca corretamente, recrutando os quadríceps. E aí 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 e também divulga o meu trabalho. Se você também tiver interesse em trabalho de assessoria, levante a direção aos seus objetivos. Quantos dias por semana você vai treinar? Quantas horas por dia você tem para treinar? Tudo isso vai ser mais em consideração do meu trabalho. É só apontar sua câmera porque eu tenho a referência do lado. Vou mandar mensagem do WhatsApp que está aqui embaixo na tela. Valeu, pessoal! Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!